Com a chegada da primavera em um clima de transição, é o momento perfeito para renovar o ambiente com a leveza e frescor da decoração minimalista. O minimalismo valoriza a simplicidade, funcionalidade e uma sensação de leveza. Ao adotar essa filosofia, você pode criar um espaço que capture a essência vibrante da primavera sem sobrecarregar sua casa. Se você já é adepto do estilo minimalista ou está começando agora, este vídeo vai te inspirar a elevar sua decoração de primavera com toques simples e elegantes. Uma das principais características da decoração minimalista é a paleta de cores suaves. A primavera é ideal para explorar tons pastel, como verdes claros, azuis suaves, rosas delicados e brancos. Essas cores refletem a natureza florescendo e criam uma atmosfera fresca e serena, destacando as texturas e formas da sua decoração. Traga o exterior para dentro da sua casa com elementos naturais, como um vaso com flores frescas, galhos floridos ou uma range de folhas verdes. Esses toques simples conectam o seu ambiente com a estação, mantendo a elegância minimalista intacta. Texturas leves são essenciais para dar conforto sem pesar no ambiente. Considere adicionar almofadas de linho, mantas leves de algodão e tecidos naturais. Essas texturas sutis criam uma sensação de aconchego e frescor ao mesmo tempo, sem sobrecarregar o espaço. Quando se trata de arranjos de mesa, a simplicidade é o destaque. Um pequeno vaso com flores de primavera em tons suaves pode ser suficiente para criar um centro de mesa elegante. Ramos delicados ou pequenas suculentas também funcionam bem, mantendo o estilo minimalista e fresco. A iluminação natural é um ponto forte na decoração de primavera. Aproveite ao máximo a luz do dia e, à noite, opte por lâmpadas com tons suaves e quentes para criar uma atmosfera acolhedora. Velas brancas ou em tons pastéis podem adicionar um toque primaveril ao ambiente. No minimalismo, a funcionalidade é tão importante quanto a estética. Um cesto leve na entrada pode ser decorativo e prático, para guardar chapéus ou objetos pequenos. Ao combinar beleza e praticidade, você mantém a organização e o visual limpo. Por fim, além da aparência, pense também nas fragrâncias. Aromas florais suaves, como lavanda, jasmim ou limão, podem adicionar uma dimensão sensorial à sua casa, trazendo ainda mais frescor para o ambiente. A beleza da decoração minimalista de primavera está em encontrar equilíbrio na simplicidade e leveza. Espero que este vídeo tenha te inspirações a trazer um toque de elegância minimalista para a sua casa nesta estação. Tchau! 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 Com a chegada da primavera e um clima de transição, é o momento perfeito para renovar o ambiente com a leveza e frescor da decoração minimalista. O minimalismo valoriza a simplicidade, funcionalidade e uma sensação de leveza. Ao adotar essa filosofia, você pode criar um espaço que capture a essência vibrante da primavera sem sobrecarregar a sua casa. Se você já é adepto do estilo minimalista ou está começando agora, este vídeo vai te inspirar a elevar sua decoração de primavera com toques simples e elegantes. Uma das principais características da decoração minimalista é a paleta de cores suaves. A primavera é ideal para explorar tons pastel, como verdes claros, azuis suaves, rosas delicados e brancos. Essas cores refletem a natureza florescendo e criam uma atmosfera fresca e serena, destacando as texturas e formas da sua decoração. Traga o exterior para dentro da sua casa com elementos naturais, como um vaso com flores frescas, galhos floridos ou uma range de folhas verdes. Esses toques simples conectam o seu ambiente com a estação, mantendo a elegância minimalista intacta. Texturas leves são essenciais para dar conforto sem pesar no ambiente. Considere adicionar almofadas de linho, mantas leves de algodão e tecidos naturais. Essas texturas sutis criam uma sensação de aconchego e frescor ao mesmo tempo, sem sobrecarregar o espaço. Quando se trata de arranjos de mesa, a simplicidade é o destaque. Um pequeno vaso com flores de primavera em tons suaves pode ser suficiente para criar um centro de mesa elegante. Ramos delicados ou pequenas suculentas também funcionam bem, mantendo o estilo minimalista e fresco. A iluminação natural é um ponto forte na decoração de primavera. Aproveite ao máximo a luz do dia e, à noite, opte por lâmpadas com tons suaves e quentes para criar uma atmosfera acolhedora. Velas brancas ou em tons pastéis podem adicionar um toque primaveril ao ambiente. No minimalismo, a funcionalidade é tão importante quanto a estética. Um cesto leve na entrada pode ser decorativo e prático, para guardar chapéus ou objetos pequenos. Ao combinar beleza e praticidade, você mantém a organização e o visual limpo. Por fim, além da aparência, pense também nas fragrâncias. Aromas florais suaves, como lavanda, jasmim ou limão, podem adicionar uma dimensão sensorial à sua casa, trazendo ainda mais frescor para o ambiente. A beleza da decoração minimalista de primavera está em encontrar equilíbrio na simplicidade e leveza. Espero que este vídeo tenha te inspirações a trazer um toque de elegância minimalista para sua casa nesta estação. Tchau. 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 decoração minimalista. O minimalismo valoriza a simplicidade, funcionalidade e uma sensação de leveza. Ao adotar essa filosofia, você pode criar um espaço que capture a essência vibrante da primavera sem sobrecarregar a sua casa. Se você já é adepto do estilo minimalista ou está começando agora, este vídeo vai te inspirar a elevar sua decoração de primavera com toques simples e elegantes. Uma das principais características da decoração minimalista é a paleta de cores suaves. A primavera é ideal para explorar tons pastel, como verdes claros, azuis suaves, rosas delicados e brancos. Essas cores refletem a natureza florescendo e criam uma atmosfera fresca e serena, destacando as texturas e formas da sua decoração. Traga o exterior para dentro da sua casa com elementos naturais, como um vaso com flores frescas, galhos floridos ou uma range de folhas verdes. Esses toques simples conectam o seu ambiente com a estação, mantendo a elegância minimalista intacta. Texturas leves são essenciais para dar conforto sem pesar no ambiente. Considere adicionar almofadas de linho, mantas leves de algodão e tecidos naturais. Essas texturas sutis criam uma sensação de aconchego e frescor ao mesmo tempo, sem sobrecarregar o espaço. Quando se trata de arranjos de mesa, a simplicidade é o destaque. Um pequeno vaso com flores de primavera em tons suaves pode ser suficiente para criar um centro de mesa elegante. Ramos delicados ou pequenas suculentas também funcionam bem, mantendo o estilo minimalista e fresco. A iluminação natural é um ponto forte na decoração de primavera. Aproveite ao máximo a luz do dia e, à noite, opte por lâmpadas com tons suaves e quentes para criar uma atmosfera acolhedora. Velas brancas ou em tons pastéis podem adicionar um toque primaveril ao ambiente. No minimalismo, a funcionalidade é tão importante quanto a estética. Um cesto leve na entrada pode ser decorativo e prático, para guardar chapéus ou objetos pequenos. Ao combinar beleza e praticidade, você mantém a organização e o visual limpo. Por fim, além da aparência, pense também nas fragrâncias. Aromas florais suaves, como lavanda, jasmim ou limão, podem adicionar uma dimensão sensorial à sua casa, trazendo ainda mais frescor para o ambiente. A beleza da decoração minimalista de primavera está em encontrar equilíbrio na simplicidade e leveza. Espero que este vídeo tenha te inspirações a trazer um toque de elegância minimalista para a sua casa nesta estação. para a sua casa. para a sua casa. Para a sua casa. Para a sua casa. Para a sua casa.